Aqui nós estamos trabalhando com você a visão da verdade sobre quem somos, nesse contexto que é o contexto da vida. O ponto é que isso requer de cada um de nós uma aproximação, uma observação e um exame que nós não temos. Não temos porque nós não sabemos o que é esse pensar, de uma forma direta, sobre esses assuntos. Aqui no canal nós estamos tratando com você de temas que são fundamentais para uma vida realmente feliz, livre, onde há esse perfume ou esta presença do amor. Mas aqui nos deparamos com um problema. O problema é que nós não temos esta habilidade, esse modo real de nos aproximarmos de um assunto como esse, porque o nosso intelecto está já programado para um modelo de pensamento que é o pensamento comum a todos. É muito curioso quando as pessoas me dizem, o que você diz é muito estranho. Outros dizem, você diz, diz e não fala nada? Por que é que elas têm essa sensação de estranheza dessa linguagem? E por que elas dizem que, ao ouvir o que estamos dizendo, depois de aqui colocarmos algumas coisas, elas dizem, você diz, diz, diz e não fala nada? É porque o nosso modelo de pensar é já um modelo programado. dentro de uma cultura, de uma civilização, onde os nossos valores e aquilo que damos importância é algo muito, muito superficial. Não há esta riqueza, não há esta beleza de profundidade, de compreensão dentro de cada um de nós. porque os nossos cérebros estão já programados para um pensar superficial, para um modelo já superficial de olhar a vida. Então, nós olhamos a nós mesmos e olhamos o outro, olhamos o mundo, a partir de um olhar condicionado, o nosso pensar é condicionado, o nosso sentir é condicionado, o nosso olhar é condicionado, dentro do mesmo esquema de cultura, de humanidade, de civilização, algo comum a todos nós. ao olharmos para o mundo, percebemos a superficialidade, toda a desordem, toda a miséria, toda a confusão, em que nós nos encontramos, dentro desse contexto de um pensar, de um olhar e de um sentir, muito, muito superficial. E aqui você tem um convite, e o convite é para a realização de Deus, para o despertar espiritual, para a ciência da verdade, daquilo que é você, além desta noção de ter nascido, de estar vivendo, envelhecendo, caminhando para o túmulo, na morte. Aqui se trata, portanto, de uma aproximação de algo fora do conhecido. Aqui nós temos que enfrentar ou nos confrontarmos antes de tudo com os nossos já conhecidos conceitos, preconceitos, conclusões, ideias, opiniões e crenças. E é aqui que nos deparamos com a grande dificuldade, porque o nosso modelo já programado resiste, resiste a essa investigação, resiste a esta observação. Se você se deparou com esse canal, é porque, de alguma forma, você está à procura de algo além dessa superficialidade, desta condição de cérebro, de intelecto e de mente condicionada. você está à procura de um novo modo de pensar. É por isso que as pessoas perguntam como pensar? O que é o pensar? Veja, essa pergunta, ela é essencial? o que é o pensar? Mas, até nisso, nós temos fracassado quando perguntamos o que é o pensar ou como pensar? Porque a grande maioria, quando faz essa pergunta, como pensar ou o que é o pensar, não é porque elas estão já cientes do condicionamento, do modelo de pensamento que elas trazem, de programação de pensar condicionado presente nelas? Quando elas perguntam o que é o pensar, elas querem descobrir uma forma de pensar para ter sucesso, para se tornarem bem-sucedidas e realizadas dentro desse mesmo esquema, dentro desse mesmo princípio de superficialidade no qual a grande maioria está vivendo? Então, para a pergunta como pensar, elas têm o objetivo de aprender a pensar para obterem resultados dentro desse sistema, dentro desse modelo, dentro dessa condição de cultura humana que há milênios está vivendo nesta condição de infelicidade, de miséria, de sofrimento, de conflito, de violência e de medo? Aqui, como pensar e o que é o pensar é essencial? Repare que esse modelo de pensamento que temos é a repetição de uma continuidade de história, de cultura, de humanidade. todos esses nossos pensamentos dentro da cultura onde fomos criados, se você foi criado numa cultura judaico-cristã, o seu modelo de pensar religioso é esse? Se você foi criado numa cultura budista, o seu modelo de pensar é budista? se foi criado numa cultura hinduísta, o seu modelo de pensar também é aquele? Isso se aplica a essa questão da cultura religiosa ou da cultura política ou da cultura social? Nós somos o resultado da cultura onde nascemos, crescemos, nos tornamos adultos, estamos pensando, estamos sentindo, estamos agindo dentro desta base de cultura. Esta é a programação, este é o programa que está rodando dentro de cada um de nós. Então, como os computadores, nós também estamos programados para esse modelo de vida onde o que tem prevalecido é o medo, a inveja, a ganância, a violência, o sofrimento, esse sentido de separação do outro, de separação da vida, de separação de Deus. Então, estamos dentro desse dualismo, desta dualidade, desconhecemos a não-dualidade, desconhecemos a não-separação, desconhecemos esse sentido de ser onde não há qualquer separação, o que os sábios na Índia chamam de advaita, a não-dualidade, a não-separação entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e Deus. isso está dentro dos Vedas, mas essa é a visão daquele que realizou a verdade do seu ser, não há qualquer separação, só há essa realidade divina, que é a realidade de Deus. Então, viver a vida é ser a vida. Há algo extraordinário em tudo isso, é o fim do sofrimento, é o fim dos problemas, é o fim do medo, é o fim da morte, porque é o fim dessa ilusão de alguém que está vivo, que nasceu um dia, tem um corpo, tem uma história e irá morrer. É o fim dessa ilusão de alguém presente. A realidade do seu ser que é consciência, que é amor, que é felicidade, que é verdade, que é Deus, é a ciência de que aquilo que é seu ser, aquilo que é você, nunca nasceu, portanto, não está vivo e irá morrer, é a realidade de sua natureza real, que é atemporal, que está além deste sonho de mundo, de vida assim conhecida por todos nós. Adentrar a esse desconhecido é conhecer as profundezas, as grandes riquezas do seu estado de pura consciência, de puro ser, algo que se revela quando há real meditação. então, não há mais esta superficialidade, não há mais esse modelo, um cérebro novo está presente, uma mente nova está presente, um coração novo está presente, uma vida real nova está presente. assim, esse trabalho aqui consiste em explorarmos isso juntos, em adentrarmos por esse mistério da graça, do divino, do desconhecido, do inominável, que é a verdade do seu ser, o despertar da consciência, o despertar espiritual, que é chamado também de iluminação espiritual, é o florescer desta verdade divina, quando há esse contato com uma aproximação desse trabalho, da verdade do seu ser, pelo autoconhecimento, pela real meditação de uma forma vivencial, há o contato com a realidade da felicidade, da paz, da liberdade, uma liberdade que ultrapassa tudo aquilo que a mente pode imaginar, uma felicidade que está além de todos os projetos, sonhos e desejos que o ego, que esse senso do eu, em sua superficialidade tem projetado em realizações humanas, em realizações mundanas, em realizações de sonhos, um amor real, presente, não aquilo que nós compreendemos ou acreditamos saber sobre o amor, estamos falando de algo fora do conhecido, da mente, portanto, fora desse assim chamado amor, carregado de posse, controle, ciúme, inveja, dependência emocional, amor é algo além de sentimento, de emoção, de sensação e de pensamento, é além dessa ideia sujeito e objeto, tudo isso são assuntos que estamos explorando aqui com você, investigando com você, nesse encontro ocorre o despertar da sabedoria, é como uma pergunta como ser sábio, como ser sábio, é como uma pergunta o que é o pensar, tudo isso exploramos aqui com você, investigamos juntos aqui com você, a verdade do seu ser é a sabedoria, isso é o sábio, não é alguém sábio, é a sabedoria do sábio, é o ser sábio, isso está fora desse movimento do conhecido, está fora desse movimento deste intelecto condicionado, deste cérebro condicionado, desta mente condicionada, quando desperta esta realidade do seu ser, quando esta realidade divina floresce, acontece uma mudança nesse corpo-mente, uma transformação radical nessa estrutura para o despertar do sábio, alguns chamam isso o despertar da Kundalini, é quando esta energia de presença, de poder, de consciência, de real consciência assume esse corpo-mente, acontece o despertar da Kundalini, o real despertar da Kundalini, nós temos tocado aqui com você nesta importante questão do despertar da Kundalini, Kundalini é esta real consciência, é esta real presença, operando uma mudança psicofísica nesse mecanismo, nesse organismo, esse cérebro precisa ser descondicionado, ele precisa passar por um processo de transformação, de mudança, então há uma alteração, há uma mudança nessa própria estrutura cerebral, em razão desta presença da consciência, desta energia que assume esse mecanismo, esse organismo psicofísico, é isso que saabes denominaram de Kundalini, a presença desta energia, operando uma mudança nesta máquina, nesse organismo vivo, neste organismo biológico, nesse mecanismo biológico, então uma mudança ocorre dentro desse mecanismo, quando ocorre o despertar da Kundalini, o despertar da consciência, aqui no canal nós temos falado bastante sobre a questão da Kundalini, da mudança que se faz necessária nesse organismo, para que haja um novo modo de pensar, de sentir, de viver, uma mudança se faz necessária, então aqui, nesta aproximação, nós estamos trabalhando com você, a questão desta radical e profunda mudança que se faz necessário dentro de cada um de nós, neste organismo, neste corpo-mente, então uma aproximação da verdade, do autoconhecimento e da real meditação, é aquilo que torna possível essa mudança, então há algo novo presente, há uma energia nova presente nesse organismo, nesse corpo-mente, então o cérebro funciona de uma forma completamente diferente daquele antigo cérebro condicionado, programado naquele antigo modelo de pensar, sentir e se comportar no mundo, o trabalho aqui consiste em termos uma aproximação de nós mesmos, real, verdadeira, uma aproximação daquilo que somos, nesse instante, aqui e agora, se isso é algo que faz sentido sentido para você, eu quero lembrar, nós temos encontros online nos finais de semana, aqui você encontra na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros, temos encontros também presenciais e retiros, se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e coloca aí no comentário, sim, faz sentido, ok, valeu pelo encontro e até a próxima, a gente se vê. Os sábios têm chamado isso despertar da energia do ser que eles denominaram de Kundalini, não é uma experiência para o eu, para esse mim, para o eu, para o